Boa noite, bem-vindo ao especial Autárquicas 2013, que esta noite recebe Fernando Paulo, candidato do Movimento Independente Valentim Loureiro à Câmara Municipal de Gondomares. Boa noite, obrigada por ter aceito o convite do programa e eu começo por lhe perguntar quem é Fernando Paulo, que trajeto é que tem vindo a percorrer até esta candidatura? Sou licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras, pós-graduado em Estão Autárquica pela Faculdade de Economia, tenho também uma pós-graduação em Administração e Planificação de Educação. Sou autárquica há 23 anos, 19 dos quais os últimos na Câmara Municipal de Gondomar, responsável pelos Polos de Educação, Ação Social, Saúde, Cultura, Desporto e Juventude. Inscrevi-me no PSD, na JTSC, aos 16 anos e fui durante 20 anos militante do Partido Social Democrata, sendo que em 2005, por razões que certamente a maioria das pessoas conhecerá, deixei de ser militante do PSD e sou autárquica nos dois últimos mandatos, no Movimento Independente, Valentim Loureiro Gondomar no coração. A Bordenda, você já falou aqui de um tópico que pode ser alvo de interesse. Algumas pessoas sabem, muitas não sabem, porquê que em 2005 resolveu quebrar essa ligação? Era então líder o doutor Marques Mendes, do Partido Social Democrata, e devido a um processo judicial do Major Valentim Loureiro, no âmbito do processo de apito dourado, que estava a decorrer um inquérito, o então líder decidiu não conduzir ou não aceitar a candidatura de Major Valentim Loureiro à Câmara Municipal de Gondomar. Tinha sido votado por unanimidade na Conselhia de Gondomar e por mais de 85% dos votos da distrital, e por isso mesmo o Major decidiu avançar no Movimento Independente à Câmara, eu tinha estado com ele nos três mandatos anteriores, e entendia que de facto tinha um projeto válido para Gondomar, e por isso decidi, eu, conjuntamente com toda a sua equipa, que era do PSD, decidimos dar continuidade ao projeto e no Movimento Independente. Mas acha que o fato, o que é que lhe agrada mais nesse movimento Valentim Loureiro? Considera que é uma responsabilidade ou que acaba por ter um fardo, tendo em conta também muitas vezes... Não é o fardo, a vida é feita de opções, por opções, naturalmente que a democracia em Portugal faz-se através dos partidos, eu próprio fui militante durante 20 anos, o Major Valentim Loureiro também foi militante do Partido Social Democrata desde a origem do partido, mas fruto das diversas circunstâncias, portanto o PSD optou por não conduzir o Major Valentim Loureiro a candidato à Câmara Municipal de Gondomar. Entendemos que, de facto, o trabalho desenvolvido em Gondomar, na altura, tinha sido de 12 anos, tinha sido sempre sufragado pelos gondomarenses, era um trabalho que traçou para Gondomar um caminho de desenvolvimento, de progresso, de modernidade, e sobretudo um trabalho muito próximo com as pessoas, com as famílias e com as instituições. Portanto, nós entendemos que devíamos colocar acima de qualquer interesse mais individual, o interesse coletivo, o interesse de Gondomar e dos gondomarenses, entendíamos que, de facto, a equipa liderada pelo Major Valentim Loureiro é uma equipa forte, uma equipa coesa, que valia a pena mantê-la ao serviço de Gondomar e dos gondomarenses. E por isso mesmo é que houve a ruptura com o PSD e, portanto, decidimos apresentar-nos com o programa eleitoral e com a mesma equipa aos gondomarenses e foi possível dar continuidade nos dois últimos mandatos. que está a terminar este segundo mandato, como independentes, a base, a maioria dos membros que integram o movimento independente, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal, é do Partido Social-Democrata, naturalmente que cortou o vínculo com o PSD, mas não deixam de ter os valores e o ideal social-democrata. Mas, portanto, somos independentes, deixamos de ter amarras partidárias e aquilo que nos mobiliza é, de facto, o interesse de Gondomar, é servir Gondomar e os gondomarenses têm, de uma forma continuada, durante os últimos 20 anos, de facto, validado o trabalho que temos desenvolvido em Gondomar. Mas, enquanto vereador, porquê que decidiu agora apostar na presidência da Câmara? O major, como é público, há hoje, por razões legais, limitação de mandatos. Os presidentes de Câmara não podem fazer mais do que 12 anos consecutivos, ou três mandatos consecutivos, e por essa razão, o major Valentim Loureiro não pode ser, novamente, candidato à Câmara Municipal de Gondomar. Decidiu-se que, efetivamente, o movimento independente tem tido um trabalho extremamente positivo, temos condições para renovar a equipa, para renovar o projeto, e, portanto, entendi que, de facto, estava preparado para liderar este novo ciclo que se abrirá nas próximas eleições, que há uma mudança de líder, uma pessoa com grande carisma, como é uma jovem, Valentim Loureiro, mas que todos reconhecerão que a equipa que ele liderou durante os últimos 20 anos, efetivamente, trouxe a Gondomar um desenvolvimento incalculável, para além de ter projetado o Gondomar em todo o panorama da região e do país. E, portanto, as motivações são, de facto, estas. Sinto todos os dias que os gondomarenses foram apelando, a partir do momento que souberam que o major não podia ser mais candidato, que foram dirigindo sempre apelo e convite e a motivação e dando força e coragem para que, de facto, eu desse continuidade ao trabalho que temos levado a cabo nos últimos anos. E, por isso, decidi. Sinto, de facto, sinto que tenho as pessoas comigo, sinto que tenho condições de formar uma excelente equipa. O major Valentim Loureiro também irá disponibilizar-se para apoiar a candidatura e, portanto, nós queremos, de facto, que Gondomar continue na senda de progresso e desenvolvimento e, portanto, por isso mesmo é que me disponibilizei, porque tenho a certeza que os gondomarenses irão sufragar o projeto que vamos apresentar. Mas não acha que é complicado suceder ao major Valentim Loureiro? O major Valentim Loureiro é uma pessoa com grande carisma, é uma pessoa que é conhecida a nível nacional e é óbvio que a força, o carisma que ele tem é inigualável e, portanto, todos nós somos diferentes, mas, como é óbvio, o major Valentim Loureiro não é o meu concorrente. O major Valentim Loureiro será apoiante, meu apoiante e apoiante do movimento que se apresentará às próximas eleições, que, aliás, é liderado por ele próprio. Portanto, eu sinto que cada um de nós tem um perfil diferente, naturalmente que nos últimos 20 anos trabalhamos em conjunto e, portanto, foram anos de grande trabalho, mas também de muito entusiasmo, de muita dedicação, mas também de aprendizagem, porque não, daquilo que deve ser a postura de quem está a gerir os destinos de uma Câmara Municipal, que é terem em atenção muito o problema das pessoas, da necessidade de ajudar a resolver os seus problemas, mas também de ter uma forte determinação e ser capaz, em determinadas alturas, em função das circunstâncias, também reivindicar aquilo que é melhor para o nosso Conselho junto do Governo e, naturalmente, mobilizando a população para o projeto coletivo que nós queremos para o Gondomar, porque esta tem sido uma marca, é que nós temos governado para as pessoas, mas também com as pessoas. Mas o João Valentim Loureiro diz muitas vezes, nós não podemos, temos que ter em conta daquilo que são as expectativas e o interesse e a motivação das pessoas e, portanto, tendo o possível, devemos mobilizá-las, sensibilizá-las e dar-lhe voz e vez para que elas próprias também sejam protagonistas do processo de mudança e na construção de um Gondomar, onde todos sejam felizes e onde todos possam realizar individual e coletivamente. Mas para conhecer, que projeto é esse? Que argumentos é que vai apresentar nesta candidatura? Olha, eu costumo dizer que, ao fim de 20 anos, nós já não enganámos ninguém. As pessoas já nos conhecem, porque são 20 anos de trabalho intenso e os pelouros que eu tutelo são as áreas mais sociais e humanas em que há um contacto muito próximo com as várias instituições, com as famílias e, naturalmente, também com cada um dos gondomarenses. Mas queremos renovar o projeto. Nós temos que olhar para o Gondomar atual e projetá-lo para a próxima década. E, naturalmente, que nos últimos 20 anos, Gondomar afirmou-se, no contexto da grande área metropolitana, em várias áreas, nomeadamente a área da educação, a área da ação social, a área da habitação, mas também ao nível das acessibilidades e do ambiente. Mas, como é óbvio, nós, depois de muita obra feita, de construção de habitação, de piscinas, de pavilhões, de remodelação de todo o parque escolar, de termos colocado também os gondomarenses muito no centro das nossas decisões, de investir na ação social escolar, também em melhor ambientes, espaços jardinados. Nós queremos construir um Gondomar para a próxima década, que seja um conselho ainda mais moderno, que seja um conselho mais próspero, mas, sobretudo, também, a investir e apostar mais naquela que será a dinamização do seu tecido empresarial e económico, porque, sem economia, naturalmente, que não pode haver, também, desenvolvimento em termos solidários, e queremos, também, investir mais no espaço público, no espaço urbano, fazer com que Gondomar seja uma terra onde, cada vez, dê mais gosto de viver e, naturalmente, também realizar todos os valores, não só do ponto de vista dos valores humanos, mas, também, os valores culturais, os valores desportivos, que o ambiente urbano seja, também, o espaço urbano seja um espaço aprazível. E, portanto, achamos que, nestes próximos anos, vamos ter que investir mais na melhoria do espaço público, na construção de parques urbanos, nomeadamente, nas cidades, quer Rio Tinto, quer Valbão, quer na própria sede do concelho, potenciar aquelas que é um desígnio natural de Gondomar, porque tem uma frente fluvial com cerca de 32 quilómetros, temos as serras, temos as freguesias com características mais urbanas e, portanto, temos que investir ainda mais para fazer com que Gondomar seja um destino, também, inserido na grande área metropolitana do Porto, dando dimensão e projeção àquilo que são alguns dos equipamentos que construímos, mas, naturalmente, também temos que investir em novos equipamentos, nomeadamente na cidade de Rio Tinto, que é uma cidade próxima do Porto, mas que requer, naturalmente, também um outro olhar, uma outra atenção, para que se possa, cada vez mais, ajudar a consolidar toda esta malha urbana que Gondomar tem, em vez de separatismo, como alguns defendem, nós defendemos, de facto, um Gondomar equilibrado, coeso, e para isso temos que fazer uma discriminação positiva para aquilo que são, digamos, os territórios mais urbanos e em que há uma maior densidade da população, como é o caso, por exemplo, de Rio Tinto. Menezes, a sua candidatura, quem é que acha que vai ser o seu maior opositor? Sem dúvida alguma, estas eleições vão ser disputadas entre o Movimento Independente e o Partido Socialista, como é óbvio, e, portanto... E parece essa disputa? Olha, eu julgo que é salutar o facto de um movimento independente, de um dos maiores conselhos do país, ir disputar as eleições com o Partido Socialista. Isto é um sinal, claro, que há um certo distanciamento da população relativamente aos partidos, mas, sobretudo, que há partidos com grande responsabilidade a nível nacional, que não souberam criar as condições necessárias para que, efetivamente, Gondomar pudesse voltar a ser disputada, digamos, as eleições para as autarquias entre partidos. Por outro lado, também entendemos que o Movimento Independente irá ao encontro da expectativa de muitas das pessoas que, de facto, os partidos não têm correspondido àquelas que é necessidade de promover uma maior liberdade, uma maior democracia, mas, sobretudo, também a aposta em políticas sustentadas de desenvolvimento, não só ao nível das autarquias, como ao nível do país. E, portanto, o Movimento surge, de facto, para dar vez e voz a todos os gondomarenses e a todos aqueles que não se revêm naquilo que têm sido as políticas locais e nacionais protagonizadas por líderes. Os partidos não têm tido a capacidade de se renovar. E, portanto, nós vemos com muita serenidade, como eu disse, temos experiência, temos obra feita, os gondomarenses já nos conhecem, que a liderar uma Câmara não é liderar uma Junta. E temos a maturidade, o entusiasmo e a força suficiente, e o saber e a experiência para dar segurança e garantia aos gondomarenses que estamos em boas condições para, de facto, gerir Gondomar sem amarras partidárias e tendo em vista exclusivamente o interesse da população e em ajudar a resolver os seus problemas. Mas, num ano tão difícil, não é complicado assumir a liderança de Gondomar, que já desempenha também um papel prominente no país? Naturalmente que vivemos momentos difíceis e, por isso mesmo, é que os gondomarenses saberão escolher quem já tem a experiência ou saber o conhecimento dos dossiês e da realidade de Gondomar e do próprio país para dar a garantia de melhor servir os interesses de Gondomar, que está inserido nesta grande área metropolitana e, naturalmente, tem que ser alguém com bom senso, com imaginação, com a criatividade, mas também com alguma dimensão e estatuto político que lhe permita, junto dos responsáveis regionais e nacionais, também impor aquilo que são as necessidades de investimento para o município de Gondomar. Porque, de facto, nós vivemos momentos particularmente difíceis, se exige também a capacidade, junto das entidades responsáveis, para investir em aquilo que é necessário no Conselho de Gondomar, mas que, de certa forma, também dê garantia de poder protagonizar um projeto que tenha, acima de interesses partidários ou individuais, que tenha, de facto, o interesse em servir a população. E Gondomar, sendo um concelho muito próximo de uma grande cidade, como é o Porto, com o número de habitantes que tem, com as situações de desemprego que o país, a Europa e o mundo vivem e, naturalmente, também atinge a população de Gondomar... O desemprego é a maior problemática de Gondomar? Eu diria que, neste momento, infelizmente, não é só a maior problemática de Gondomar, mas é um dos problemas graves que o país atravessa e que, naturalmente, também atinge a população de Gondomar. Temos cerca de 16 mil desempregados e, portanto, são cerca de 16 mil pessoas que não têm emprego. E o emprego, eu costumo dizer, que é um direito de cada um dos cidadãos, mas é, simultaneamente, também um dever, porque cada um de nós tem o direito de poder cumprir esse dever, que é contribuir também para a construção, para a produção, porque, sem economia, naturalmente, uma economia dinamizada, revitalizada, pujante, também não pode haver, digamos, também políticas sociais. E o Estado tem funções sociais que são de extraordinária relevância, nomeadamente ao nível do apoio social e das prestações sociais, ao nível da educação e ao nível da saúde. E, portanto, é importante que cada um possa, também através do emprego, realizar-se e contribuir para a construção do seu concelho e do país em que vivemos. Deixe-me também abordar outra questão. Numa altura em que foi avançada uma fusão polémica entre Vila Nova de Gaia e o Porto, o que é que lhe parece também a ideia, nomeadamente, da fusão do Porto com Gondomar? Há barreiras entre o Porto e Gaia, uma barreira a separar, que é o rio, apesar de haver as pontes. No passado, o rio era fator de união e nunca de desunião. Naturalmente, que o Porto faz fronteira com Gondomar, numa extensão bastante significativa. O que eu julgo que nós temos que equacionar é se, sob a reforma administrativa do país. Eu julgo que não podemos começar, como recentemente, a questão da agregação das freguesias, nós temos que equacionar, de facto, de uma forma profunda, estruturada e integrada, uma reforma do país. E, portanto, esta resposta deve muito se somos a favor ou contra as regiões, se devemos dar maior ou menor capacidade às grandes áreas metropolitanas, como é o caso da grande área metropolitana do Porto. Mas a opinião de Fernando Paulo, qual é a sua opinião? A minha opinião é que, neste momento, eu sou regionalista, sou a favor da regionalização e, portanto, eu julgo que devia haver um debate sério sobre a reforma administrativa do país, a começar pela criação das regiões e, dentro desta criação das regiões, depois, então, equacionarmos as grandes áreas metropolitanas, o papel das associações de municípios ou das grandes áreas metropolitanas, e, nesse contexto, eu sou a favor da manutenção dos municípios. Agora, não quer dizer que não possa haver uma reestruturação daquilo que é os atuais limites territoriais, daquilo que são as competências também dos municípios, que podem ser diferenciadas em função da dimensão de cada um dos municípios, mas depende muito da criação das regiões, porque, como é óbvio, se nós criássemos uma região norte, daríamos a capacidade política para serem os norte-nos a decidir na aplicação dos próprios fundos. E, se calhar, não precisávamos ter municípios com uma dimensão tão grande como aquela que se apontaria entre Vila Nova de Gaia e o Porto, porque teríamos a região para, num nível, digamos, mais macro, fazer a gestão de determinados equipamentos supramunicipais e, também, gerir áreas mais próximas dos cidadãos. O que eu defendo é o princípio da subsidiariedade. E o princípio da subsidiariedade diz que devemos aproximar os níveis de decisão das próprias populações. E, portanto, nessa perspectiva, não me parece que a solução para o país seja criarmos aqui municípios de grande dimensão que, em algumas circunstâncias, podem ser ingeríveis. Eu julgo que o poder local democrático demonstrou que, de facto, contribuiu em muito para o desenvolvimento do país no pós-25 de abril, na democratização do acesso à educação, na democratização do acesso aos serviços de saúde, mas também na melhoria das condições de vida das populações, quer na água, quer no saneamento, quer no investimento nos espaços verdes, no espaço público. E, portanto, eu julgo que seria retroceder se nós criássemos aqui, de facto, municípios de grande dimensão. Antes, pelo contrário, eu sou a favor de que algumas áreas que, neste momento, são centralizadas em Lisboa passassem para a dependência da região ou, pelo menos, das grandes áreas metropolitanas. Pronto, respondeu a um bocadinho que a questão que eu queria colocar a seguir é que, se calhar, com um município de maiores dimensões, se calhar, conseguia dar maior resposta. Numa altura em que muitos dos políticos aqui do Norte dizem que muitas das decisões são tomadas no Torreiro do Passo e não conseguem ter importância o suficiente. Filipe, muitos desses políticos que defendem isso são aqueles que criticam, por exemplo, o processo de transferência de competências em matéria de educação da Administração Central para as autoraquias locais. Gondemar tem sido exemplo, a par de um outro município da dimensão idêntica à de Gondemar, que é Matosinhos, tem sido exemplo na aplicação de políticas descentralizadas da Administração Central. E, portanto, nós temos que ser consequentes daquilo que defendemos nos atos. E muitos desses municípios rejeitaram o processo de transferência de competências da Administração Central para as autarquias locais. Hoje, Gondemar gera todas as escolas, não só do primeiro ciclo de jardins de infância, mas também as escolas EB23. Todo o pessoal na Anocentro, o pessoal de secretaria, os assistentes operacionais, os psicólogos, os assistentes sociais das escolas, até o ano no ano, neste momento, são geridos pela Câmara Municipal de Gondemar. É um exemplo que deve ser seguido por outros municípios? É um exemplo que deve ser seguido, e, portanto, há muitos dos políticos que defendem, de facto, maior autonomia para as Cámaras e para os municípios, mas quando lhes é dada essa faculdade, esses municípios não aceitam. O Porto, o Gaia, por exemplo, são municípios que não aceitaram o processo de transferência de competências da Administração Central para as autarquias locais. E, portanto, isto, de certa forma, contraria depois daquilo que é, digamos, a teoria e não são consequentes nos atos, na ação, com aquilo que muitas vezes defendem na teoria. Como é óbvio, o país só se pode desenvolver, nós só podemos ter políticas mais próximas dos cidadãos e só podemos melhor resolver aqueles que são os seus problemas se nós não é desconcentrarmos, é descentralizarmos, efetivamente, porque desconcentrar a decisão mantém-se em Lisboa, apenas aproximarmos os serviços da população. A descentralização de competências dá autonomia a quem gera os processos. Portanto, eu julgo que tem que ser aprofundado este processo de transferência de competências, uma maior autonomia para os municípios, naturalmente também com os envelopes financeiros, mas só dessa forma é que nós podemos criar comunidades mais coesas, mais evoluídas, mais democráticas e, de certa forma, investirmos também em novas áreas sectoriais. Agora, como em tudo, há dimensões diferenciadas. Se calhar não faz sentido que o município faça a gestão direta, por exemplo, de serviços de saúde, na colocação de médicos, mas se calhar já faz algum sentido que seja a região a fazer, a questão do tratamento dos lixos, a questão da água, mas os municípios mesmo a esse nível têm mostrado, nomeadamente aqui no Norte, a capacidade de se organizarem e de gerirem, naquilo que tem uma escala supramunicipal, se organizarem e gerirem muito bem essas áreas. A LIPOR é uma empresa intermunicipal, que é a Câmara Municipal de Gondemar, faz parte, como o Porto, Póvoa, Santo Tirso, Trofa, e, portanto, é um exemplo daquilo que é o tratamento do lixo na área metropolitana de Porto. Mas a questão, por exemplo, das águas de Oro e Paiba, também é uma empresa supermunicipal, que, de facto, gera a questão da água, e que, muito bem, e durante muitos anos, foi exemplar no país, naquilo que foi a relação do serviço de qualidade e o preço também da água, que era dos mais baixos, e apresentava lucros no final do ano. Aliás, eu fui lá administrador e posso testemunhar, de facto, que é uma empresa de grande dimensão e que é gerida pela administração central e pelas autarquias. Mas com ideias tão fortes, que características é que acha que deve ter o Presidente da Câmara Municipal de Gondemar? Olha, o Presidente da Câmara de Gondemar deve ser uma pessoa disponível para dialogar com as pessoas, deve inspirar alguma confiança, deve ser uma pessoa que, de facto, está com as pessoas, com as instituições, que tem uma grande sensibilidade social pelas áreas sociais e humanas, mas também tem que ser uma pessoa muito determinada, naturalmente com conhecimentos, gerir uma Câmara com a dimensão de Gondemar, com mais de 2 mil funcionários, com um orçamento que ronda sempre os 100 milhões de euros, tem que ser uma pessoa também com alguma experiência, com saber, com conhecimento e com algum estatuto político que seja reconhecida por seus pares, não só da grande área metropolitana, mas como no país. E, portanto, é diferente gerir uma junta de freguesia com um orçamento muito mais reduzido. E tem que ser uma pessoa, de facto, também muito determinada e que tenha a capacidade, de facto, de se rodear de uma equipa que possa também, naturalmente, ter as várias sensibilidades e as várias competências para fazer face àqueles que são os desafios que se colocam hoje a Gondemar. Os desafios que se colocam é nós mantermos uma gestão financeira equilibrada como é que temos tido nos últimos anos, como certamente saberá, a Câmara de Gondemar paga religiosamente a todos os seus fornecedores dentro dos prazos estipulados, a cerca de 55 dias após o fornecimento. não tem, não teve que recorrer agora ao Estado para fazer face à sua gestão corrente, contrariamente a muitas câmaras que estão... Não tem uma lei dos compromissos? A imposta, a lei dos compromissos, é imposta a todos os municípios. Não tivemos, foi que pedi dinheiro emprestado ao governo para fazer face a compromissos correntes, porque temos uma gestão financeira equilibrada, porque, como diz o nosso Presidente, só mandamos fazer aquilo para que temos dinheiro. E temos uma gestão equilibrada, planeada, para podermos satisfazer em cada momento, independentemente da lei dos compromissos, podemos assumir os compromissos relativamente àquilo que é essencial e é que é básico. Não houve a vergonha, apesar de nós termos tido, termos ainda uma dívida de cerca de 10 milhões de euros do Ministério da Educação, não tivemos qualquer problema na abertura dos procedimentos para a abertura do ano letivo, seja para transportes escolares, seja para refeições, seja para as atividades de enriquecimento curricular, contrariamente àquilo que aconteceu em muitos municípios. Portanto, até esse nível, o Gondemar é exemplar, mas para isto é preciso ter conhecimento, é preciso ter as competências necessárias, é preciso ter a visão e o sentimento necessário. E temos que ter uma gestão muito equilibrada, temos que ter consciência da realidade que temos, daquilo que são o cumprimento das nossas obrigações essenciais, que é satisfazer as necessidades básicas das populações e depois, em função das disponibilidades, naturalmente, irmos investindo para que Gondemar cada vez mais seja um concelho mais próspero e, sobretudo, também tenha um conjunto de equipamentos para fixar a população. Nós, quando viemos para Gondemar, cerca de 3 mil jovens tinham que sair de Gondemar para estudar, por exemplo, não havia uma piscina, não havia uma biblioteca, não havia uma casa da juventude, não havia habitação social, as acessibilidades eram uma desgraça. Portanto, é este olhar que nós temos que ter no Gondemar de hoje para voltar a projetar para a nova década uma nova ambição, um novo projeto virado para as pessoas e, sobretudo, contando com as pessoas. Ver se tinham muitas ideias ainda para divulgarmos o programa, vai ter mesmo que terminar. Obrigada por ter aceito o nosso convite, volto a reiterar. E é desta forma que nós terminamos o Especial Altar Ricas 2013. Até para a semana. Legenda Adriana Zanotto